Olá querida família dos devotos, estamos nós aqui no nosso quadro Essência Familiar. Quanta coisa essencial, quantos elementos importantes que não podem faltar na nossa vida de fé e naqueles valores que como família nós queremos viver. E sem dúvidas é a alegria do amor. Mas para que haja essa alegria do amor, a gente precisa cultivar. Isso através de uma espiritualidade, da convivência do lar, evidentemente da vida de oração. O nosso querido missionário redentorista, o padre Dalton Barros de Almeida, tem nos ajudado e muito a refletir, pensar, rever e quantas dicas e orientações práticas para que a gente possa viver bem assim em família. É, ser família é a nossa marca, a vocação da humanidade é ser uma grande família. Queremos preservar então aquilo que é essencial em nossas famílias. Padre Dalton, vamos conversar um pouco hoje sobre essa expressão que a gente usa tanto da igreja doméstica. O que é que quer dizer essa igreja doméstica? Como vivenciar essa igreja doméstica? Que jeito que a família vive esse santuário da vida dentro de casa? Talvez a experiência da frase família doméstica ou pequena igreja doméstica significa que não confundir igreja com templo, mas igreja é casa. Deus, quando quis ver e visitar a nossa história, escolheu uma casa. Jesus viveu 30 anos na casa de Nazaré. Depois que se pôs a caminhar por todo o território da Galileia e da Judéia, a experiência dele é na casa de Simão, em primeiro lugar. Depois, nas casas onde ele se hospedava. Depois, na casa dos amigos em Betânia. Depois, uma casa que foi o cenáculo da história derradeira da despedida da ceia eucarística. Casa. Casa, lugar de Deus. Casa, casamento. O sacramento do matrimônio é o sacramento da casa. Então, o próprio sacramento do matrimônio pede que o lugar casa seja também o lugar de Deus. É ele, ela, o casal e Deus. São eles, os pais, os filhos e Deus. Qual Deus, o Deus revelado por Jesus? O Deus da história. Aquele que consagra que o caminho humano é o lugar de Deus. Nesse lugar de Deus, o que os pais fazem? Eles, os casais cristãos, vivem a experiência profunda de uma espiritualidade conjugal. De um caminho humano de se amar, amando como Deus ama, reunindo as forças quando necessárias, superando as dificuldades e vivendo. Então, o casal que vive uma espiritualidade vai educar seus filhos na fé. Mas não só as crianças mandando para o catecismo, preparação para o crisma, não. Ensinando aos adolescentes o caminho da sexualidade. Ensinando aos filhos namorando o caminho religioso da fé de quem ama e busca um sacramento do matrimônio. Interessante como isso é um todo e envolve a todos da família da casa. Envolve a todos, segundo as etapas. Isso leva aos casais que nos escutam a ter essa clareza, né? Educar na fé, educar para viver com fé. Como igreja. Então, você vê que toda a estrutura, ela justifica o título de pequena igreja doméstica. Agora, é preciso que o casal esteja consciente desse lugar. E que eles mesmos estejam crescendo na fé. Como é que está essa educação na fé e para a fé aí no seu lar? Olha, bendita sejam as famílias que se reúnem em nome do Senhor. Porque sabem que Deus habita a sua casa. E assim vocês constituem uma igreja doméstica. E nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, a CNBB usando aquela imagem da casa. Então, agora, falando também sobre a tenda. Como é importante alargar essa tenda. Padre Dalton, reze conosco para que o Espírito de Deus faça morada nessa tenda. Alargar a tenda para não ficar um familismo. Porque a família é, em primeiro lugar, para a sociedade. Uma sociedade com Deus. Senhor Jesus, que conheceste bem os caminhos da humana casa. Que recebeste de Maria e de José a força inspiradora das Escrituras que diziam respeito à sua própria história. Renova no coração dos casais o dom da graça do sacramento, que é o amor que ama como Deus ama e evangeliza como Deus espera. Abençoa todas as famílias, liberta-as da insegurança, da incredulidade. E dá-lhes alegria de viver a fé companheiramente, parceiramente, no lugar sagrado que é um lar. Pela intercessão de Maria, pela força redentora de Jesus, na inspiração do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Dalton. Obrigado você aí de casa. E que essa paz, que a fé, possa reinar no seu lar e no coração de todos da sua casa e que fazem parte da sua família. Até a próxima. Tchau.